Música Relaciona o acidente em que acontece e a cacolhido e a terça-feira madrugada, mais ou menos do curu a roubalo, em que resulta ser danfetoída canecrave, transporta queiras para o Hospital Nacional Guido Valadares, o tratamento, mais ou menos, consegue salvar a vida, mais ou menos, se da sua família ida, mais conhece bem a sua identidade. Comandante Zeral Penitelli e Comissário Zeral Henrique de Costa J.T. se recolhe a evidência o processo de acidente ida a cacolhido. Sim, isso acompanha o processo de trabalho. O processo de trabalho significa que o homem, o aban e a tina ida é o processo de trabalho. Se não é um problema, se não é um problema que o homem comete um crime, o homem está livre. O processo de trabalho. Isso se recolhe a informação, isso se busca a evidência para atuar a acusação. Tu ir informação, caso acidente ida a área cacolhido, né? Mane na rua hoa inicial R.B. no AAPS, usa motorizada número matrícula R. Trasso Hituwalu, Rua 5, Batula Matabianfeto, né? Ia pala passo, nebesira na intolu saia mutu motorizada ida, hafoing hetang acidente, né? Da da unê, parte penetre no médico, assegura ona mate isim neberrai hela iha mortuário, hospital nacional guido veladares, rodehen mate bia niha familia. Conaba motorizada, né? Asegura hela iha comando polícia trânsito município de a lei. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura, GMN.